Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que a presidenta Dilma sobrevoou áreas alagadas do Espírito Santo. O Estado já conta com mais de 600 milhões de reais para obras de prevenção a desastres. Anunciada a nova tabela de IPI para automóveis. E ainda, mais de um bilhão de reais foram liberados para santas casas e entidades filantrópicas em todo o país. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!